Olá meus amores, hoje eu vim com uma receita super fácil para vocês, nós vamos fazer um arroz de micro-ondas e eu espero que vocês gostem dessa receita, fica fresquinho, muito gostoso, super macio e soltinho também Vem comigo! Para fazermos essa receita, nós vamos precisar de arroz, aqui eu tenho 350 gramas de arroz que eu já lavei, é a quantidade que dá certinha para mim e meu esposo almoçar e jantar De sal a gosto, aqui eu vou colocar cebola ralada, porque se botar o alho, o alho vai ficar cru, então a cebola ela já cozinha automaticamente Então eu prefiro utilizar cebola Água, não precisa ser água quente, pode ser água a temperatura normal Você vai precisar de um pacotinho de sazon, se você gosta de botar no seu arroz, se eu vou estar utilizando de frango, que fica uma delícia Um recipiente, para estar usando um recipiente, use um que vai ao forno, então por favor verifique bem se o seu vai ao forno Esse daqui meu é de vidro e ele suporta naturalmente, porque eu já usei e já testei Nós vamos estar colocando toda essa cebola nesse recipiente O arroz A água, até tampar O sazon É uma pitadinha de sal, cuidado para não ficar muito salgado Pois o sazon já contém o seu sal e o seu sabor Dá uma misturadinha E agora nós vamos levar ao micro-ondas Aqui no meu micro-ondas tem a função arroz Essa função arroz, ela tem 18 minutos e 25 segundos É exatamente a quantia certa de que eu vou usar Eu já testei e ficou excelente Mas vai depender da potência do seu micro-ondas Alguns micro-ondas podem demorar mais quanto podem ser mais rápido Aqui para mim é uma excelente quantidade de minutos Gente, acabou de apitar Então já está pronto Vamos pegar com bastante cuidado E assim ficou o nosso arroz Bem soltinho Sequinho Deve ter ficado uma delícia aqui, tá? Com um cheiro maravilhoso Vamos provar? Só de cachorro Gente, muito, muito Bom E essa foi a receita de hoje Eu espero que vocês realmente tenham gostado Façam E eu também fiz O vídeo Ovo no micro-ondas Que é esse vídeo aqui Vocês podem estar clicando aqui Para estarem vendo também E é isso Beijos, beijos para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau